Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Umbra, seja o protagonista da sua própria história, Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa, Rio Branco Imóveis, Espaço Vôlei com Vida, assista o Campeonato Cidadino de Vôleibol. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar o Facebook ou Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui ou mesmo ver programas anteriores que ficam alojados, dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são ótica Santos, visivelmente a melhor, óculos de grau completo com lentes com antirreflexo, a partir de R$ 199,00 e ainda parcela tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Umbra, desconto de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em umbra.br. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 3027-3019. E Espaço Vôlei Logal, onde a Liga Santa Valência de Vôleibol divulga as suas ações. Nosso papo hoje aqui é com o Adelar Tambra. Tudo bem, Adelar? Que bom recebê-lo aqui de volta. Tudo tranquilo, Tess? Tudo bem. Da mesma forma. Pois é, Adelar é diretor, é o coordenador de futebol do Clube 2, coordenador da categoria de 55 anos. E aí vem acumulando títulos em cima de títulos, organizando, preparando. E eu trouxe o Adelar hoje aqui para a gente bater um papo, nós não tínhamos conversado ainda nesse início de ano. Eu queria que o Adelar me falasse um pouco sobre esse retorno pós-pandemia, 2021. Se tudo que foi projetado, tudo que foi planejado teve êxito, foi alcançado os seus objetivos. E também sobre 2022. Começamos em 2021, Adelar. Volta da pandemia, recomeço dos trabalhos remontais da equipe. É, Tess? Realmente, no segundo semestre de 2021, retornou as competições pela Fulvesma, né? E como já coloquei na vez anterior, o Clube Edores, né? Não participou devido à pandemia e na questão de segurança. Enfim, então a Clube achou por melhor não participar no ano passado da competição da Fulvesma. Aí nós fomos participar com... Não participou com o Novidores, né? Que na verdade tu pegou o grupo e... Sim, aí realmente é isso que eu ia colocar. Aí a gente fez uma parceria com o Figueira, né? Então foi o Figueira Tambra, né? Com o Mano Figueira, enfim, o Serjão, o pessoal da Figueira. E o objetivo nosso, como sempre, né? Fizemos uma bela competição e conseguimos, né? Ser campeões daquela Copa, né? Que eu acho que é importante, né? Para a Figueira, para o Clube Edores indiretamente, para nós. E realmente o final do ano foi bem tranquilo. Esperamos agora, né? Nesse 2022, iniciamos também bem, né? Novos objetivos agora com o Clube Edores, né? Participando. Já vamos destacar aí a estrutura que o Clube fornece para nós, aí. Para os jogadores, enfim, para todos. Das condições. E novamente, né? Não só no 55, como a gente é o coordenador geral, né? Diretor geral de todas as categorias. A gente está muito contente também por causa dos 45, né? Copa Carvalhão aí. Nas mãos do novo coordenador, o Rogério Pigato e do treinador Chiquinho. Eles levantaram uma taça muito importante, que é a taça Carvalhão. Bom, vamos então esmiuçar isso aí. 2021. Primeiro, eu gostaria de te perguntar, assim, uma opinião tua, bem pessoal. A volta da pandemia, o que que tu observou, que tu sentiu nos jogadores? Alguma mudança, assim, no comportamento, nas atitudes? Eu já perguntei isso para vários dirigentes, jogadores, e vários já me colocaram as suas posições. O que que influenciou essa pandemia na vida de cada um desses jogadores, nos seus comportamentos? Ah, com certeza. Eu acho que o pessoal dos atletas, no modo geral, estão dando mais valor à vida, mais valor à amizade, né? Que já o futebol de veteranos é para fazer força, unir a amizade, congregar vários clubes. Eu senti nisso aí, mais humanidade entre as pessoas. A minha opinião foi isso aí. E é lógico que sempre tem, né? Quase de sempre, né? Tem as que sempre não pensam nos enfrentamentos. Dentro, dentro de campo, o objetivo é só de vencer, independente de respeitar o adversário. Mas são muito poucos atletas, jogadores. Eu acredito que, no modo geral, fortaleceu muito a amizade e a união. Essa aproximação com a Figueira também te ajudou a acrescentar alguma coisa na tua visão de grupo? Ah, com certeza, né? Acho que sempre soma, né? Sentimos muita tranquilidade, né? O pessoal da Figueira passa uma energia positiva, né? Eles são muito tranquilos. Por isso mesmo que a gente já fez essa parceria, porque a gente também tem que saber escolher essa parceria. E eu, graças a Deus, fui muito bem recebido. E nós temos essa parceria. Tanto é que o pessoal lá, a maioria, vai continuar nos 55, que eles não vão ter os 55, a Figueira. Então, vai estar com nós durante o ano de 2022, assim como já teve, né? Copa Verão. E eu acho que fortaleceu bastante a nossa amizade. A gente já tinha uma amizade, né? Anteriormente, a gente já tinha feito uma parceria com o Santa Maria Futebol Clube. Já fomos aí campeão da Copa e meio bem. A gente conseguiu uma taça. A gente já... O Ademar me trouxe o bom mesmo com o presidente da Figueira. Foi nosso treinador, juntamente com o Eduardo Barriqueão. Então, na hora de ver, de tempo, né? A questão de amizade. Eu tenho, graças a Deus, a gente tem... Faço de relacionamento com todo mundo. E isso aí só vem a somar. Bom, aí veio a Copa Verão, né? A Copa Verão em Membuí, Chahua. E a Copa Carvalhão. Aí, já com o nome, Dores. Sim, a partir desse ano, janeiro, a partir da Copa Verão, a Clube Dores participou com a categoria 45, 50 e 55. Os 60, não. Não participou. Então, nos 45, conseguimos êxito, né? Já comentei através do nosso coordenador, o Rogério Pigat, que fez um grande trabalho, juntamente com o Chiquinho e os demais jogadores. Mando os parabéns a todos. O 50 chegou na semifinal, não conseguimos, no detalhe, né? Escapou. E o 55, novamente, né? No último sábado, aí, o pessoal que foi até o Emembuí viu a dificuldade e a qualidade da nossa equipe. Conseguimos superar a grande equipe do Emembuí. Bom, para 2022, as categorias que o Dores vai competir? As categorias já estão oficializadas, é o 45, o 50, o 55 e o 60. 45, o coordenador é o Pigato, 50. É o Pigato, o Ayrton. 55, eu... Multiuso, já acumula as funções, né? Também o coordenador geral e coordenador de 55 e o 60 é o Gentil. Gentil. Já tem os treinadores definidos? Sim, já está tudo definido, tudo... Praticamente, já é o grupo fechado de todas as categorias. Só aguardando o dia 19 para iniciar mais a competição. 50, quem é que vai ser o treinador da... O 50 é o Lindomar. As Lindomar, não, desculpa. Lindomar, não anotava, ele passou para uma outra equipe. Pá, me falhou o nome do treinador, do Ayrton, que está fechando, o Ayrton está fechando. Mudou essa semana. 45 ainda não tem, também tem. O 45 ainda nós estamos fechando. O 55 é o Eduardo Barrichello e o Gentil, do 60, ele contratou o Beto. Beto, que era do... Da Puse, da Puse. Beto Jardim. Então já está, a coisa já está mais ou menos sendo posicionada e encaminhada. Vai, os grupos já estão mais ou menos completos, ainda estão em busca de jogadores? Estamos em busca de jogadores na categoria 45. E por motivo, né? Até se vamos esclarecer que deu uma... não é uma divisão. Mexemos... O pessoal que já estava escutando a Copa 45 do Carvalhão, uma parte dele foi para um outro clube. Outra regressão. Não é devido do que, não é devido ao clube. O clube tem o maior interesse que eles continuassem. Mas tem uns atletas que isso aqui é um princípio do clube e eu concordo, que todo jogador tem que ser sócio. Ah, sim. Aquela determinação que aconteceu. É a determinação do clube e aí tem que ser sócio para participar dos jogos. Que não é justo, né? O pessoal ser sócio e deixar uma vaga para o outro que não seja sócio. Mesmo sendo jogador diferenciado, que a gente gostaria que continuasse. Aí tinha jogador que não era sócio. Sim, aí tinha dois, três que ficaram de se associar e no fim deu problema e não se associaram. Então, esses pessoal, juntamente com mais o treinador, o Chico, né? Acabaram saindo para outra equipe. Acabaram saindo para outra equipe. Infelizmente, faz parte e a gente vai estar buscando mais atletas. Sim, perfeito. E aí o Pigato está se virando isso aí. Bom, projetado então o ano de 2022 com essas equipes, categorias. A Copa Fulverda teve um recorde, né? Agora, Adelar, de equipes inscritas, 73 equipes, né? E esse apoio financeiro também vai ser importante. Vocês do clube de dois já tinham uma verba alocada para fins de curso e arbitragem. Mas muitas equipes buscavam na beira do campo, muitas vezes, o pagamento arbitral. Isso aí vai ser muito bom e importante, né? Porque se o pessoal souber usar bem essa verba, pode aí então se reforçar com o material esportivo, a melhoria de seus campos, né? Isso aí acho que é fundamental que o pessoal saiba utilizar isso aí, né, Adelar? Com certeza, né? Que não que a verba venha para os clubes. A verba vai para arbitragem. Mas é que sobra o dinheiro da arbitragem para os clubes, né? Isso aí, sobra o dinheiro da arbitragem. Por exemplo, quem tem 3, 4, por exemplo, o clube de dois, tem que usamos 4 categorias. A R$ 200,00 são R$ 800,00 por sábado, por final de semana. Vezes 4 do mês, são R$ 3.200,00 por mês. Que a economia, no geral, Figueira, o pessoal Montese, as maiores equipes têm mais categoria. É fundamental isso aí. Uma pena se as verba não terem acontecido nos campeonatos anteriores, né? Mas nunca é tarde. E sei o que vai, esse dinheiro aí vai resultar, essas equipes que não vão pagar metraje, eles vão gastar na Copa, vão melhorar a qualidade do guardamento, bola, campo. Então, é fundamental de parabéns aí. Quem doou esses projetos, essas verbas aí, são de parabéns. O que vai ganhar com isso aí é o futebol de veteranos. Perfeito. Bom, como é que está a tua captação de atletas dos 55, agora falando de 55, que é o coordenador dos 55? Tu já está com o grupo fechado? Tu vai ainda completar com mais alguém ainda? Não, nós temos hoje, como objetivo maior das categorias, a de baixa é suprir as necessidades ali em cima, foi liberado para 60, fortalecer os 66 atletas dos 55. Então, a gente está com o número, baixou, nós tínhamos em torno de 24, sempre 23, 24, meu grupo dos 55, abaixou para 18. Mas é um grupo bom, é um grupo polivalente, eu acredito que mais um ou dois aí, a gente está vendo. Mas o grupo não deve passar de 20 atletas nessa competição que vem. Está fechada, realmente está fechada, só se aparecer algum atleta diferenciado. Vocês vão ficar com o número de 20 atletas? É, de máximo 20, 18 a 20. 18 a 20. Bom, outro detalhe, né, que seria os jogos de vocês sediados no Rio Grandense. Sim, sim. Todos os jogos, de todas as categorias? Todas as categorias, a gente fez uma parceria com a presidenta, né, a doutora Lourdin, juntamente com o Paulista, e é oficial, já foi assinado o contrato. Todo ano de 2022, o clube 2 vai, o mando de câmbio é tudo no Rio Grandense. Quatro categorias. Duas jogam no Rio Grandense e duas fora. Isso foi estipulado com o Vitor Guilherme da Casa, o presidente da FUVES, mas, então, é tranquilo, já está decidido, já está tanto atajado nos carnês. E eu acho que é bom, né, Tessa, foi uma boa iniciativa do clube nosso para evitar os transtornos que dá, o pessoal que quer olhar os jogos, que não seja sócio, fazer listagem, daria muitos problemas. Então, a gente achou por bem fazer um esforço e local o Rio Grandense para o clube participar da competição com o mando do Rio Grandense. É, o pessoal reclamava bastante, né, que não podia ter acesso, tinha que fazer listagem, e o sócio também reclamava por sua parte, porque ele é sócio, tem direito de usar os espaços também, né. Então, acho que foi uma bela atitude, porque a construção do campo que estava acontecendo parou, aquele campo que ia ser fora do... Tinha um projeto, né, de fazer um campo fora da sede, né. Aquele projeto não andou... Projeto está em se estudo, né. O clube do Rio Grandense é muito reservado para ser pensado várias vezes. Por exemplo, nós estamos pensando hoje, estamos pensando daqui a 5 a 10 anos. Então, o clube está investindo nas quadras já fechadas, né, no salão de 7, com duas quadras novas. Vamos reformar as outras quadras do Futebol 7. Mas não está descartado, não. A princípio, a nossa sugestão e a última reunião que nós tivemos é... No decorrer ali dos próximos... Em curto, médio prazo, é realmente acontecer a construção do novo campo. Mas por enquanto, então, fica tudo no Rio Grandense. Por enquanto, vamos... Você já tem ideia, né, dos teus adversários. E já tu também espera, já deve estar conhecendo até mais ou menos o plantel das equipes. Quem serão os prováveis rivais, assim, para chegar no título? Ah, na categoria 45. Já o último campeonato, esse de 2021, nós enfrentamos o Estrela, uma bela equipe. Eles subiram no saldo 50, né, a parte de física pesou bastante naquela decisão, a gente sabe disso. Tem o Montese, que é o nosso primeiro adversário agora aí, no dia 19. O segundo adversário é o próprio Estrela. Não, tem várias equipes, aí o Meio de Janeiro está vindo muito bem. Enfim, a gente não pode, porque a gente vai conhecer o grupo, a gente não conhece o grupo. Conhece, assim, por nomes, por cima. Mas eu acredito que tem mais três, quatro equipes aí que despontam no 55. Outra categoria que se reforçou bastante em equipes, né, e até em qualidade térmica, foi em 60, né? Ah, sim, 60. Acho que tem número de equipes, aumentou bastante, né? Se não me engano, são 12 equipes. Acho que o pessoal meio subindo, né? Ah, subiu a qualidade, tudo. Cada ano, as equipes, né, vão subir no pessoal de baixo e fica mais pegado, mais escuta, fica mais parelho, entendeu? E os 60 é o próprio exemplo das dores, né? Seis atletas novos, né, subindo os 55, vai ajudar em muito. Vão reforçar os 60. Ah, com certeza. Vai ser uma boa competição e a Pusma não vai ter aquela vantagem toda que teve nessas outras campeões. Terminou as férias. E ano que vem a tendência é piorar, a situação vai ser mais complicada, né? Sim, cada vez vai sumindo mais, o pessoal vai suprindo da categoria para outra, né? E aí fica essa dificuldade aí nessas disputas. Bom, a competição começa dia 19 agora, né? Já está confirmada, confirmadíssima, né? Qual é a projeção mesmo de término? No fim, eu me esqueci de perguntar para o Pelego a projeção de término dessa competição. Está para julho, final de julho e agosto ainda. Final de julho, mais final de julho da maioria. Depende do andamento da Carroja. Depende da tempo, das chuvas. Do andamento da Carroja. Porque tem a segunda semestre, né? Também vai ter outra competição. Vai ter outra competição no segundo semestre. Mas é tranquilo, acho que até final de julho, início de agosto, conclui todas as categorias. E o Adelar Tambora continua até quando, dirigente? De estar com planos aí de mudar de cidade, né? Até eu conseguir alguém para mim, se você der que está difícil, né? Não, mas o ano que vem, então ainda vai continuar, né? Esse ano é certo que eu continuo, o ano que vem, eu estou pensando em encerrar nos 60 anos, né? Que era a minha idade e eu, juntamente com esse grupo todo nosso, por isso que eu te comentei que o 60 ano que vem vai vir mais forte. Porque hoje nós estamos com seis atletas, de prazo para os 60. Mas se tivesse que subir, eu poderia subir muito mais jogadores. Tem vários jogadores que já tem idade para os 60 e que estão nos 55. Isso aí, conforme eu coloquei, isso aí pesa na reta final. Pessoal mais novo, a nossa jogadora, a maioria é 63, 62, 64, 65, 59. Tem vários jogadores com certa idade que o ano que vem, esse ano que vem, nós vamos fazer os 60. A intenção nossa é subir com a comissão técnica e tudo, com o Barquello e a maioria do pessoal dos 55 para os 60. E aí tu vai empurrar o Gentil para os 65. Aí a intenção é isso aí. É isso aí, vamos subindo. Vai subindo, vamos subindo. A intenção, o objetivo dessa é fazer o 65 ano que vem. Pois é. Sábado passado, falar um pouquinho sobre a decisão do sábado passado, um grande jogo, né? E o que deu para a gente sentir que, por isso que eu te perguntei sobre a tua visão no retorno pós-pandemia. O que eu tenho visto, eu vi várias decisões agora nas Copas Verões, via decisão de 45, via dos 50, dos 55 e tinha visto já da Copa lá na Juventude dos 35 e dos 40. E deu para sentir assim, que foram decisões que o pessoal se preocupou mais em jogar. Problemas sempre vão acontecer, um jogo que outro, que os negros estão à flor da pele, né, Adela? Isso acontece, é um probleminha aqui. Mas não aquelas confusões que davam anteriormente, o pessoal já entrava em campo pilhado, né? Hoje me parece que a mentalidade mudou um pouco. Esperamos que em 2022 isso continue assim, né, Adela? Ah, com certeza, né? Acho que o objetivo, né, é isso, é a confratização, a briga é pela bola dentro de campo, fora de campo. Eu acho que eu vejo que também os próprios dirigentes amadureceram bastante, que dependem muito das equipes. Eu sei por nós mesmos ali do Clube de Olhos, até hoje que eu estou ali há 10 anos lá em frente, nunca se envolvemos em confusão. A gente aceita, claro que a gente vai reclamar por certos erros da metragem, mas jamais a gente vai faltar com respeito, com educação, com adversário. Eu acho que isso é um pouco dos próprios direcionais que estão fora de campo. Tu transmite tudo que acontece fora, tu passa para dentro do campo. E estava comentando, falou antes, já para relembrar nessa última decisão, a gente não comentou o Emembuí, que o Emembuí é uma bela equipe, é muito forte, o 55. Se eles manterem esse grupo aí, você está falando com o goleador Marcelinho Gaúcho, com o Biro, o pessoal, se eles manterem essa equipe aí, vai ser muito complicado aí tirar o título desse ano. Aliás, o Marcelinho é um jogador diferenciado, né? É, é uma grande pessoa, um goleador, jogou comigo ali no Clube Douros, foi goleador. E ele é diferenciado, realmente, um atacante que, tu vê, praticamente ele enfrenta uma defesa sozinho. Então, o jogador hoje é, para mim, um dos melhores atacantes disparados e do futebol de veterano. É, faz uma grande diferença. O time do Emembuí foi uma grande equipe, jogou bem e jogou, como eu disse, buscando resultado até o final. E tivemos uma decisão por pênalti, onde também prevaleceu um grande goleiro, que é o Toco. É, o Pelvezar, o Ademar, ele é, realmente, vários títulos na Jardim, nas cobranças de penalidade. É um jogador, assim como o Marcelinho é diferenciado, como atacante, o Toco é diferenciado como goleiro. Eu, para mim, sem dúvidas nenhuma, eu considero ele o número um aí, todos os veteranos, todos os goleiros. E, como pessoa, também, não se compara. É sensacional. E não falta jogos, que é importante, né? Essa é uma pessoa que, provavelmente, nunca teve goleiro acusado. Você pode contar sempre. Sempre, ele está sempre presente, faz um esforço muito grande para estar presente. Legal. Mandela, o Dores já está competindo no veterano há quantos anos? Ah, isso vem de longe, né? Tempo dos 33 ainda, né? Começou lá com o Victor Hugo da casa. Eu não cheguei nas dores em 2009. Eu estou desde 2010 como coordenador das equipes. E agora eu estou acumulando a função de diretor geral. E já competia, desde os 33 anos, desde o início. Pois é, e agora, então, em 2022, com essas equipes, com essas categorias todas aí, vem reforçar a ideia. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aí, Adelar, aos nossos desportistas, principalmente aos veteranos, para que, nesse ano de 2022, tenhamos uma grande competição aí. A mensagem que eu deixo para os colegas, amigos aí, é que realmente se preocupem em jogar futebol. É o que a gente sabe fazer e o pessoal sai de casa para jogar. E que é respeito ao adversário, né? Jogar na bola e que é respeito à arbitragem e a toda a direção, todos os dirigentes. A própria direção da FUVESMA, né? Que, às vezes, é muito criticada, mas, se não a eles, faz um grande trabalho, graças ao rojo e o vitrônico da casa, que a gente brigou tanto para que ele voltasse. E é realmente que o pessoal se preocupe em jogar bola e os troféus, as taças, é consequência do que tu vai apresentar, né? Isso aí, o objetivo maior é a confraternização. Adelar, parabéns, né? Por mais esses títulos aí conquistados, 45, 50, sobre o teu comando. Os 55, diretamente, sobre o teu comando. Os outros, porque tu é o coordenador geral, né? E, então, sucesso em 2022 aí, a gente está sempre acompanhando de perto aí, que precisar, estamos à disposição, Adelar. Obrigado, obrigado pelo convite, um grande abraço. Legal, estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei Convida, assista o Campeonato Cidadino de Vôleibol. Programa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva.